Olá! O índice de preço ao consumidor amplo ficou em 1,32% em março. De acordo com o IBGE, esta é a maior taxa desde fevereiro de 2003, quando chegou a 1,57%. Lembrando que para os economistas, o indicador que mede a inflação oficial do país deve chegar a 8,2% até o final do ano, valor bem acima do teto da meta, que é de 6,5%. O ex-ministro Pepe Vargas vai assumir a Secretaria de Direitos Humanos do país. O político deixou o cargo de secretário das Relações Institucionais. Atribuição agora delegada ao vice-presidente Michel Temer. E Pepe substituirá Idele Salvat na pasta dos Direitos Humanos. A CNL Empreendimento realizou um jantar em Alphaville para comemorar os 20 anos da empresa. A CNL é uma empreendedora imobiliária que existe há 20 anos no mercado. A empresa busca um crescimento sem perder a qualidade de seus serviços, sua principal preocupação. Sempre prezei pela qualidade em todos os aspectos. E qualidade no seu sentido mais amplo possível. no atendimento, até no atendimento de telefone, responda e-mails. E qualidade, claro, acima de tudo, no nosso produto. Que é, no caso, apartamentos, imóveis comerciais para escritórios, ou mesmo condomínio de casas que nós já fizemos, até loteamento. Nós fazemos e prezamos pela qualidade, e qualidade também no prazo. Nós entregamos todos os nossos empreendimentos até agora, dentro do prazo prometido. Além de se preocupar com a qualidade, outro padrão da empresa é se preocupar com os próprios colaboradores. Nós cuidamos muito dos nossos colaboradores. Nós temos essa grande preocupação. Nós damos cursos de graduação, de pós-graduação. E também, acima de tudo, nossos clientes. Fazemos a absoluta questão de cuidado dos nossos clientes, que é o nosso maior tesouro. A CNL também investe em sustentabilidade. A água de chuva, nós reaproveitamos tudo, reciclamos e usamos para todos os outros usos de água, reuso de águas. E o esgoto, por exemplo, já fazemos a pré-filtragem de esgotos, antes de jogar no sistema público. Então, tudo isso nós já fazemos no próprio empreendimento. Desde o surgimento da empresa, a CNL investe em empreendimentos em Alphaville, devido à urbanização diferenciada do bairro. A possibilidade de estar aqui, pela urbanização que foi desenvolvida na região, é única. No entorno de São Paulo, a gente não tem uma área tão bem urbanizada como esta. E nós acreditamos que este seria o vetor de crescimento da grande São Paulo, como realmente acabou se confirmando. E hoje, a região oeste de São Paulo é a mais valorizada. Então, acho que deu certo a nossa visão lá atrás. Para eles, a região de Alphaville tem o melhor custo-benefício do mercado. Aqui hoje, se mora praticamente com 50, 60, 70% no máximo do preço do metro quadrado de imóveis residenciais, apartamentos, com a mesma ou maior qualidade do que em São Paulo. Eu, particularmente, acredito que sempre com maior qualidade. E hoje, tanto as pessoas como a imprensa já estão divulgando esta nova visão do mercado de São Paulo para esta região, que confirma tudo aquilo que nós acreditamos e temos trabalhado. Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito positivo no mercado imobiliário para esta região em relação a São Paulo. Hoje, um projeto em andamento da empresa é o empreendimento Life Park, dentro do complexo Green Valley, voltado para um público jovem. Com metralhos que vão de 62 a 75 metros quadrados, voltados para um público jovem, famílias que estão se formando, um público mais jovem, famílias novas e para o single, que deseja morar em um empreendimento de alta qualidade, que busca um ambiente mais bucólico, próximo de um parque, para ele poder praticar seu esporte. E com tudo isso, para os próximos 20 anos, a empresa espera continuar crescendo. Próximo 20 anos é um sonho. E quem não sonha, não realiza. Continuaremos, sim, de uma forma bem pé no chão, continuaremos crescendo, espero que o Brasil cresça também, para poder continuar crescendo, precisa que o mercado cresça, a economia cresça. Os serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados pelos Correios terão um reajuste linear de 9,32%. Porém, o preço de cada serviço ainda será definido pelo Ministério das Comunicações. E falando em aumento, a ANEEL aprovou o reajuste na conta de luz para consumidores de quatro estados do Brasil, incluindo São Paulo. O valor será de 4,13% para os consumidores e de 5,29% para as indústrias. E a previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol, com algumas nuvens, mas não chove. A máxima não passará dos 26 graus, mínima 15 graus. No último final de semana, a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou um mutirão de concentração para combater o mosquito transmissor da dengue. O evento contou com a participação de mais de 200 funcionários voluntários. E você também pode fazer a sua parte. Entre em contato com o Departamento de Combate à Dengue pelo telefone 0800-770-6232 e veja como ajudar. E daqui a pouco, no dia 8 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vão começar as vendas para o Rock in Rio. E a entrevista exclusiva com Demetrius Ferreira, o gestor do GRB. Isso e muito mais logo depois do intervalo, aqui no Alphaceno News. Legenda Adriana Zanotto